A gente chegou aqui agora para fazer uma limpeza bruta. Tem muita coisa para limpar aqui, as pessoas trabalharam durante a semana, tem muita poeira. A gente precisa ser bec industrial, a gente limpa o máximo que pode. Para o Davi, a gente trouxe uma caminha para ele, vou mostrar a vocês aqui. Olha aqui, a cama do Davi. A cama do Davi. Mãe Santa está pegando as coisas do Davi. Vem Davi. Olha, alguém já tem uma caminha aqui, né? Vocês não, né? Pera aí, pera aí. Agora aqui, para ficar. Agora está muito fofo. Está gostoso aí, é? Então, enquanto isso, aqui é para você mudar a cor aqui. Pessoal, eu tenho limpeza boa agora. Enquanto o Davi fica aí, a gente vai trabalhar. Vamos organizar lá em cima. Vai. Olha aí, o aquecedor aqui em cima no basement. Olha aí. É. Vamos. Boa? Porão quentinho. Quentinho já? Ah, mais quentinho para eu. Mais quentinho. Vamos lá? É. Vamos lá? Vai deitar ali também. Você queria deitar também? Vai, deita lá então. Não. Não. O Diogo já tirou a parte das ferramentas ontem, né? E agora ficou algumas coisas pequenas. Ajudou demais, né? A gente agora precisa só tirar poeira. A gente trouxe um VEC muito bom ali. Vamos lá. O aspirador ali é top. Então, pessoal. A gente tem aqui essa pola de madeira. E esse polo aqui, que é um polo da lixa número 100, que saiu aqui desse espaço. Então, o que a gente está pensando? E ao invés da gente comprar uma massa apropriada, no caso, para esse piso. Que a gente não está encontrando, né? Na verdade, a gente não está encontrando. Não estamos encontrando a cor que combina com esse piso. Então, a gente vai fazer o quê? Tem uma greta aqui. A gente vai misturar aqui com o pó da própria madeira para ver se a gente consegue chegar em uma coloração perto do piso. Vou colocar essa cola aqui para fazer uma massinha. Não é assim que nós procuramos, né, irmão? Uhum. Vamos misturar aqui e vamos ver como que vai ser. E vocês vão ajudar a gente, né? Vocês vão ajudar a gente aí a decidir o que vocês estão achando da cor. Então, vamos pegar a madeira mesmo. Aqui é o Tenaze. Quem lembra o Tenaze, né, gente? Não tinha Tenaze, era só quem era rico. E fazer cola de farinha. Você já fez, né? Já. Vamos ver. De novo, a gente não sabe se não segue a gente ir. Vai fazer na sua casa. Você vai fazer o teste primeiro, né, irmão? A gente também está fazendo o teste, né? Ninguém está aqui mostrando o que você tem que fazer na sua casa, não. A gente está testando. Na reforma toda da casa, né? O que a gente está fazendo aqui, tem coisas que a gente está presenciando agora, né? Claro. Ah, mas você trabalhou com reforma e tal. Na reforma, trabalhando com cliente, o que acontece? A gente faz como o cliente pede. Muitas vezes, as vezes algumas pessoas falam, ah, você está fazendo isso e está errado. Talvez a pessoa não entende, a gente combinou com o cliente, né? Então a gente faz do jeito que o cliente pede. E aqui a gente está fazendo do jeito nosso, né? Vamos lá agora. Vou pegar uma espátula ali que vou aplicar só um pouquinho, ó. Vamos lá aqui, pessoal. Vamos dar um pulo aqui, né? Segredo aí, né? Tem que passar uma lixa de leve, né? Tem que passar uma lixa de leve, né? Vamos deixar aqui. E depois a gente vem cá e dá uma lixada, né? Vou virar um de mais aqui, ó. É o que eu achei que ficou mais próximo que ele, né? É ele mesmo. Vai ter que ser esse. Mas para secar, daqui a pouco a gente dá uma lixadinha aí para ver como que vai ficar o resultado. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui os dois quartos que ficaram prontos. algumas pessoas mandando mensagem aí para a gente, querem saber do PIS, da casa. Então a gente vai mostrando vocês conforme está acontecendo. O pessoal está falando que a gente está esquecendo de filmar a casa. Ele está mostrando todo dia, hein? Olha aí. Esse aqui é o quarto do Davi. Acho que eu nem preciso falar mais que esse aqui é o quarto do Davi, não, né? Não. Já sabe. Então, Mãe Santos e eu, a gente está aqui hoje para fazer a limpeza, para a gente poder pintar esse piso nos próximos dias. aqui também ficou pronto. Passaram lixa 20, lixa 36, lixa 60 e agora lixa 100. Esse era o resultado que a gente queria chegar em um piso mais claro. E claro, essa coloração aí é da madeira, né amor? Esse escuro. Esse escuro não tem como tirar. É o desenho da madeira mesmo. É o desenho da madeira. Todo esse espaço. Você sabe como que é a reforma, né? Fica a máquina do Diogo aqui, ó. Essa aqui é a máquina do Diogo. Será que o Diogo ganhou? O vídeo tem que bater 3 mil. E aqui, nosso quarto, a gente tem que limpar isso aqui tudo hoje. Tirar isso aqui tudo para baixo. Resumindo para vocês. Aqui tem que ficar só o piso. Só o piso. A madeira toda tem que sair. Olha aqui. Vamos dar um upgrade aqui. Como que a gente está aqui? O piso. A gente lixou os pisos, né? Todos. A gente... Piso de cima que eu estou falando, né? Aqui. Piso de cima. Piso de baixo. E... Deu a massa corrida. Aqui em cima toda. O cano lá embaixo, eu mostrei para vocês. Reparar o piso, que é aqueles buracos lá que estão faltando. As portas aqui, a gente provavelmente vai colocar amanhã. E pintar as paredes, a gente vai ver se talvez a gente consegue deixar pelo menos essa parte aqui de cima. Teto e parede pintado nos próximos dias. O rodapé é de menos. Isso aí a gente pode colocar até quando a gente estiver aqui. Nessa parte aqui. Então, aqui está faltando pouca coisa para o andar de cima, né? O quarto da vida está pronto. As portas. Pintar a parede, que são duas. Rodapé, né? E pintar o piso, que isso vai acontecer amanhã aqui em cima. Na parte de baixo, reparar o piso. Pintar o piso. Pintura. E praticamente é finalizar a massa corrida. Que é aquela parte do teto lá. Tá bom? Então vamos lá. Agora que eu tenho muita coisa para fazer aqui nesse quarto. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto